Vem viajar com a gente para uma das sete maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu. E você também vai conferir tudo o que tem para fazer em Foz do Iguaçu. Vale a pena ir até o lado argentino das cataratas? Onde ficar, onde comer, tudo com preços e muitas dicas. E bora descobrir se as cataratas são realmente cinematográficas. E a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês tanto o lado brasileiro como o lado argentino. Qual será que é o lado mais legal? Qual o lado imperdível? A gente vai mostrar tudo para vocês. Essa batalha vai ser bem difícil, hein? E é para vocês serem sinceros no final desse vídeo. Foz do Iguaçu fica no estado do Paraná, bem na divisa com a Argentina e o Paraguai. Bom gente, agora a gente está aqui com o Maurício que é o nosso guia aqui em Foz do Iguaçu. E a gente está aí na entrada do parque. Maurício é da INC Turismo, que é um receptivo aqui de Foz. Comenta um pouquinho como é a diferença do turista que chega por conta própria e do turista que vem através dos passeios de vocês. A vinda para o Parque Nacional do Iguaçu é muito fácil. Nós temos vários acessos, desde transportes regulares da cidade, quanto Uber, táxi, enfim, várias plataformas de transporte. Quem chega com o apoio de uma agência de turismo já vem com o seu ingresso providenciado, o guia vai retirar o ingresso para você. Às vezes você chega aqui e tem uma fila enorme para você fazer a retirada do seu ingresso. O ingresso é comprado pela internet. Tem um trajeto de ônibus, né, que você pode fazer ou de ônibus ou, no caso, quando a gente vem com o apoio de uma agência, aí a gente faz com o carro deles. O nosso veículo também entra e circula no parque durante o dia. Aí os preguiçosos aí tem essa vantagem, né, porque tem o carro te pegando e buscando nos pontos, aí fica bem mais tranquilo. Maravilha, vamos lá então, Maurício. Vamos lá. Começamos nossa caminhada na Parada Trilha das Cataratas. As cataratas foram consideradas em 2011, teve uma votação das sete novas maravilhas naturais do mundo, e aqui o Brasil conseguiu emplacar dois atrativos. Aqui as Cataratas do Iguaçu, que fazem parte do Brasil, e também tem um pedaço da Argentina. E também tem a Floresta Amazônica, que é incrível, a gente ainda precisa conhecer. Gente, vai ser tanta coisa incrível nessa viagem. Fique até o final do vídeo para conferir tudo. Um dos diferenciais aqui do lado do brasileiro é que ele é super acessível, então a trilha é bem tranquila, dá mais ou menos um quilômetro de caminhada. Ela chama aqui Trilha das Cataratas. A largura das Cataratas é de 800 metros no lado brasileiro e 1.900 metros no lado argentino. A altura das quedas vai de 40 metros até 80 metros de altura. O ponto mais emocionante da trilha é quando chegamos numa passarela onde ficamos de frente para a garganta do diabo. Uma queda de 80 metros de altura. Música 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 E você sabia que dá pra chegar de barco até bem pertinho das cataratas? Pessoal, a gente acabou de fazer o Makuku Safari, que é um passeio incrível aqui em Foz do Iguaçu. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tomou um banho incrível, gente. A gente tá todo ensopado. Mas isso é o legal desse passeio. Para fazer esse passeio, desembarcamos na parada Makuku Safari. Ainda dentro da área do Parque Nacional. Makuku é o nome de uma ave encontrada na região. Duração do passeio. 20 minutos com a carreta, 20 minutos caminhando e 20 minutos com o barco. Até retornar, 1h40 a 2h de passeio. Pessoal, estamos prestes a embarcar aqui no Makuku Safari. E lembrando que a gente veio com roupas de banho aqui. Porque o passeio molha muito. Então é bom deixar os tênis ali também. O pessoal deixou os tênis ali. Tem um guarda-volumes aqui também. Você pode deixar as suas coisas. Bora lá. Vem com a gente. Muita água assim, até eu fiquei meio tremulo na hora, assim, porque é muita água jorrando, assim, na sua cara. Então, eu nem sei se as filmagens vão ficar boas. É isso que eu ia falar. Mas eu acho que vão ter várias caras legais nesse vídeo. É, lembrando que é importante vir com roupa de banho, né? Porque molha bastante, é inevitável. E também só com os equipamentos que possam molhar. Então a gente colocou o celular numa capinha e tal, pra ficar tudo certinho. Mostra o pessoal como tá, Fábio, pra eles. Bom, gente, aqui dentro do parque, a gente veio almoçar no Porto Canoas. É um restaurante que tem uma vista incrível aqui. A gente tá pertinho da Garganta do Diabo. A linha trans, ó. Dá pra ver daqui. O restaurante é self-service. Tem uma área externa, também tem uma área interna com o ar-condicionado, música ao vivo. O Fê é livre e você pode se servir à vontade. Juntar incluso a sobremesa. O parque é muito mais do que um lugar para ter um contato próximo e imersivo com as aves. É também uma instituição focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Assim, quando você visita o parque, também está colaborando com esse projeto de conservação. São cinco viveiros de imersão onde você chega bem pertinho das aves. Só não pode tocar nelas, obviamente. As aves foram resgatadas do tráfico e dos maus-tratos e não possuem condições de voltar ao seu habitat natural. No viveiro das araras, prepare-se porque elas dão alguns voos rasantes bem pertinho de você. Enquanto vocês estão assistindo o nosso vídeo, não esquece de dar o joinha. Vai lá, se inscreve no canal para saber quando a gente lança vídeo. E aí, pessoal, agora a gente está terminando o nosso dia aqui com um piquenique super especial no Belmond, que é o Hotel das Cataratas que fica dentro do parque aqui. A gente está conversando com vocês agora e de olho nas cataratas e bebendo o nosso bom espumante. Essa é mais uma das experiências que o pessoal da viagem entre iguais e a Pride Holidays proporcionou aqui para a gente durante essa viagem. Está incrível, gente. Depois a gente vai conversar mais, porque tem bastante coisa para a gente degustar. Nossa viagem foi toda organizada pela agência Viagem Entre Iguais, especializada em roteiros para viajantes LGBTQIA+. Eles cuidaram de tudo para a gente, desde a passagem aérea até a organização dos passeios. A gente vai ficar hospedado aqui no Vialli Tower, que é um prédio super bonito, super bem localizado também. A gente fica na Via Gastronômica de Foz do Iguaçu. É uma rua com várias opções de bares, restaurantes. O prédio tem 17 andares e lá no topo tem um rooftop com uma vista incrível aqui para a região. A gente está super curioso para conferir. Pessoal, agora a gente está aqui em frente ao nosso hotel, onde tem a Parque Foz, que é uma churrascaria deliciosa aqui. E tem também, às quintas-feiras, rola um espaço de rock aqui, um anexo do restaurante, que é super legal. O ambiente está super gostoso, está tocando um rock gostoso, vale super a pena conferir. E olha como a gente deu sorte. Esse evento só acontece uma vez no mês, nas quintas-feiras, e a gente chegou bem na quinta-feira que acontece. Então bora conferir. Quando vocês vierem para casa, vocês vão dar essa sorte que a gente deu. Mas são dois restaurantes aqui, né? O Parque Foz tem um restaurante um pouco mais tranquilo, sem música ao vivo. E ali ao lado é a garagem, que é um espaço mais descolado, com música. Então são duas experiências diferentes, uma do lado da outra. Mas o que a gente quer falar é a carne, gente. Que carne gostosa e macia. Vale a pena conferir. O café da manhã do Viale Tower é delicioso e começa bem cedinho. Já que para muitos passeios em Foz, é preciso acordar cedo. Maurício, fala pra gente onde a gente está agora. Esse lugar é incrível, gente. É lindo aqui, é mágico aqui. O templo budista Jinchen foi inaugurado em 1996 e pela colônia chinesa de Foz do Iguaçu. Então nós temos aqui várias representações de estátuas como Buda, Bodhya Shiva. E as estátuas aqui, como é que funciona? De onde elas vêm? Essas foram cedidas por algumas comunidades. Então nós temos aqui algumas estátuas com origem de São Paulo, do Uruguai, do Paraguai. E alguns outros lugares em geral que ofereceram como presente para o templo budista. Lembre-se que o templo é um lugar religioso. Procure fazer silêncio e não toque nas estátuas. Bom, gente, uma das experiências incríveis para fazer aqui em Foz do Iguaçu é fazer um voo de helicóptero para sobrevoar as cataratas. Gente, é incrível, mas já se prepara porque é tão rápido e gostoso. Você tem a sensação que é rápido porque é muito lindo e você quer filmar e fotografar tudo. Então vai preparado, com bateria, câmera carregada, celular carregado, porque é rápido, é experiência e vale muito a pena. Tchau, tchau. 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 de San Martín também, que é super bonito e depois a gente vai percorrer eles pela parte superior. E Fábio, fala um pouquinho pra gente das cataratas. Gente, é um espetáculo, é realmente surpreendente aqui o lugar, você fica emocionado com tanta beleza. São mais de 200 quedas aí, elas variam um pouco dependendo do volume da vazão de água, né? A gente tá aqui no momento que tem chovido bastante, então o volume da vazão tá bem alto. Na verdade, assim, a gente prefere quando tem menos água, porque a água tá um pouco barrenta, a gente já veio aqui em outra época e a água tava mais clara, mais cristalina. E não tinham tantas quedas de água, porque algumas somem quando a água baixa o volume, né? Mas a região aqui pode ser visitada o ano inteiro, porque cada período tem a sua beleza. Então, se você gosta do volume de águas mais cheio, venha no verão. Se você quiser o volume de águas mais tranquilo, uma melhor visibilidade, aí venha aí no inverno, mas vai arriscar pegar um friozinho. E quando você estiver fazendo as suas trilhas, vai com calma, observando tudo, porque hoje nós encontramos dois tucanos na trilha. É maravilhoso! Pra contemplar bem a viagem e aproveitar o máximo. É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! Bom, pessoal, agora a gente tá aqui no circuito superior, que é absurdamente fantástico, né, Cleber? Se vocês perguntarem pra gente, na minha opinião, claro, se eu gostei mais da inferior ou da superior, eu não sei dizer, porque as duas são incríveis. São vários visuais, você tem que ficar bem atento, porque são quedas belíssimas. Infelizmente, o tempo abriu, então tá um pouquinho mais de sol. A gente consegue contemplar a beleza aqui das cataratas no auge da sua beleza. E quando a gente olha pro Brasil, a gente só vê mata. Realmente, a mata tão antes que eu tá lá. Dentro do parque, tem uma praça de alimentação com várias opções de restaurantes. Nós almoçamos no Fortin, uma churrascaria com carnes argentinas deliciosas. Bom, gente, aqui pra você circular, na área do parque, tem um trenzinho aqui que circula periodicamente, a saída de mais ou menos de 30 em 30 minutos, e ele faz a comunicação aqui entre as trilhas. Ele é legal se você tiver preguiça de tá fazendo as caminhadas, porque às vezes você tá cansado, tá com problema de locomoção, ele vai te facilitar nisso. Mas você pode fazer o percurso caminhando também, tem essa alternativa, mas o trenzinho, aí você ganha um pouco de tempo. Antes de pegar o trenzinho, é importante pegar um bilhete ali, que já tá incluído no valor do ingresso do parque, né? Mas tem que reservar, tem que pegar um bilhete pra poder embarcar aqui no trenzinho. E se prepare para as filas, porque parece o metrô de São Paulo. É importante não alimentar ou atrair os coatis com comida. Eles podem avançar em você atrás de alimentos e causar ferimentos e doenças. E aí E aí E aí E é impossível não se emocionar com a grandiosidade e a força das águas da Garganta do Diabo, a cachoeira mais famosa das cataratas do Iguaçu. Vai lá gente, deixa os comentários, quem já conhece qual é o lado que você mais gosta. E se vocês não conhecem, se vocês ficaram com vontade de conhecer uma das sete maravilhas naturais do mundo. É isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar um joinha. Compartilhar, indicar para os amigos, ativar o sininho, deixe um comentário também para que esse vídeo vá para mais pessoas. E até o próximo vídeo gente. Tava com saudade de gravar. Tava com saudade de gravar.